No topo da classificação da série E, continua o brilho da Catoca, a empresa de prospeção, exploração e comercialização de diamantes, que assumiu a terceira vitória ao golear a rede, que continua sem comunicação. E qual é o propriamente objetivo da vossa participação cá? Nós estamos aqui, mas a questão da diversão, como é um campeonato de empresas, e também é importante o networking, conhecer outros colegas e tudo mais, é mais por isso. No compasso dos golos, as vitaminas dos jogos tiveram a assinatura de Wagner Antunes, com um bis, Raul, Serafim e Matheus, com um golo cada. A TV Belas, na reportagem de Sandra Gouveia, ouviu a voz vencedora. A nossa equipa entrou com uma moral baixa, e aí não estamos com um bom senso, porque não tivemos uma semana de treino perfeito, estamos nas nossas piores condições, não taticamente, mas o míster está com a cabeça quente, posso assim dizer, mas, contudo, ainda acredito no potencial dos colegas. Nove pontos de três jogos e três vitórias. Segue invicta a equipa do Catoca, enquanto a rede continua com duas derrotas e uma vitória. Aguinaldo, Manuel fez as honras da rede na derrota à frente aos diamantíferos. TV Belas, juntos criamos a nossa história.